a pescador diabão hoje em hoje eu vou mostrar para vocês na prática o trabalho da lips stick esquina da kv um stickzinho espetacular bora lá acompanhar o vídeo vocês vão gostar demais valeu fala pescador pg aqui pra vocês como eu prometi vou mostrar pra vocês agora a isca lips stick da kv tá essa aqui é a cor oe transparente rabinho laranja cabeça roxa cor oe mostrar pra vocês o trabalho dela a eficácia dela no trabalho né ficar serão que nós não estamos num dia para muito peixe não nós estamos com a água bem gelada né época de frio ainda mas vai dar para vocês verem o trabalho trabalhar ela lenta trabalhar um pouquinho mais rápido o trabalho desse stick aqui é bem legal que ele é um stick bem rapidinho vocês vão perceber isso é um stick muito bacana muito legal o tamanhozinho também é ótimo então vambora pro trabalho vamos lá mostrar pra vocês só ajeitar o barco ali tem uma galhadinha se você quiser mostrar galhada ali nós vamos tentar jogar lá no buraco lá para ver se a gente consegue puxar levantar algum peixinho então vamos lá bater o peixinho você vê ela nada demais né uma isca que ela nada muito ela tem um reboladinho bem legal é uma isca leve tá então você tem que ter um material bem equilibradinho essa aqui é uma vara angler 12 libras nós estamos com uma linha aqui de 20 de 15 libras e um líder de flúor carbon esse de flúor carbon aqui acho que ele tem 16 libras parece se eu não me engano então vamos jogar lá de novo trabalhar bem lento agora tá batendo peixinho não é peixe grande não mas tá batendo peixinho lá trabalhando na chamadinha ó um toque um toque dois toques vamos de novo tentar mais uma vez eu vou mostrar pra vocês o trabalho inclusive na ponta de vara tá além de vocês verem a isca trabalhando como é que eu faço aqui na mão tá vou tentar jogar lá de novo vamos ver ó pegou aí pegou bonitinho aí ó ó que legal não é peixe grande tá peixe pequenininho mas já dá já dá uma brincadeirinha legal ó aí ó a eficácia mostrando a eficácia é uma isca que realmente ela é bem eficaz tá ela funciona tanto pra essa época um pouco mais fria né onde você tem aí os peixes mais manhosos né mas ela funciona muito bem pra época de calor também pros peixes de porte maior mesmo sendo uma isquinha pequena ela funciona e funciona muitíssimo bem é uma isca muito mas muito produtiva vamos devolver ele pra vida né bichinho aqui ó vai lá vai lembrando galera que o lipstick da cabeça encontra aqui no www.espaçopesca.com.br a loja feita de pescador para pescador segue aqui embaixo o banner do espaço pesca valeu é isso aí bom agora vou mostrar pra vocês o trabalho feito com a mão tudo bonitinho tá mas essa skin aqui ó você viu que ela funciona tá mas que funciona muitíssimo bem então vou mostrar pra vocês o trabalho primeiro feito lento na chamadinha tá é basicamente o mesmo trabalho que a gente usa pra fazer outras outras com outros sticks só que tem que ter um detalhe importante pra gente levar em consideração esse é um stick bem leve tem que estar com material bem equilibradinho além disso é um stick que ele tem uma velocidade rápida ele tende a ser um stick mais rapidinho tá então você tem que dosar aí a velocidade de mão mesmo e principalmente a força que você vai fazer pra fazer o stick pra fazer essa isca afundar senão você perde a mão com ele tá então vou arremessar fica melhor pra cá ou pra cá pra você olhar pra cá né então pra trabalhar vamos trabalhar pra cá vai ficar mais fácil pra você mostrar só pra lembrar pessoal que tá pra sair o curso de pesca de robalo não perca essa oportunidade segue aqui o banner lá do meu site se inscreva se cadastre pra você não perder essa grande oportunidade nada igual no mercado aí curso de pesca de robalo www.pgpersonalfishing.com.br ok valeu vamos lá então vou arremessar lá ó então primeiro linha folgada sempre folgada você vai dar um toquinho tá vai dar um toquinho vai dar um toquinho vai dar dois um tá um dois se você der um toque e logo em seguida der mais dois toques você vai fazer essa isca afundar e aí como ela afunda você consegue fazer primeiro a esticada que é esse ato de você fazer ela 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 explodir na superfície né essa essa esticadinha aqui ó tá vendo isso aqui é esticar linha frouxa e um toque seco ó linha frouxa e um toque seco ó linha frouxa e um toque seco ó claro se você estiver trabalhando contra a maré jogando pra lá e a maré tá correndo contra você você vai ter que fazer um toque mais forte porque senão você tem uma compensação da água se você estiver trabalhando ao contrário que é o inclusive o que eu indico você trabalhar sempre ao contrário pro lado de cá por exemplo ó aí você não precisa tanto porque a maré tá sempre levando a isca né então você consegue fazer ela patinar no mesmo lugar mas o toque é esse aqui ó ó faz isso faz isso faz isso faz isso um toque dois toques mais um toque mais um toque tá é um trabalho bem lento tá esse é o trabalho que você vai fazer pra você fazer a isca trabalhar mais devagar tá agora se você for trabalhar ela rápida não tem muito segredo porque ela naturalmente é uma isca rápida essa aqui tá é uma isca que ela tem a tendência de trabalhar um trabalho muito bom por exemplo pra flecha e tudo mais se você for trabalhar ela rápida aí você vai só só lembrando que você continua com a isca é com a folga se você não deixar a folga o que que acontece você não tem o trabalho da isca lembrando que a isca ela sempre tem que fazer assim tuc 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 esse se você não tem a folga na linha você não consegue fazer a isca ir pro lado ela tem a tendência de fazer o que? de ir pra frente então sempre você tem que trabalhar com a folga na linha a diferença aqui é que você trabalha ela mais rápida tá a ponta de vara é dessa forma e a isca lá você vai dando o o a força da da batida que você dá é se você quer que ela afunde mais quer que ela afunde menos que ela faça mais barulho na superfície que ela faça menos barulho na superfície e você só vai tirando a folga é engraçado falar isso né mas é a folga da folga porque você não pode tirar toda a folga se você começar a trabalhar a isca dessa forma aqui ó sem folga nenhuma ó você não consegue dar trabalho pra ela pro stick não uma tweet bait que você consegue mas pro stick não tem jeito tá se você quer um stick bem trabalhado você tem que trabalhar sempre com folga é sempre com folga tá sem folga você não tem como trabalhar a isca então basicamente é isso aí acho que deu pra mostrar legal vou pedir só pra câmera mostrar a última vez a isca trabalhando que eu vou trabalhar ela um pouquinho rápido e depois um pouquinho lenta lá na galhada pra mostrar pra vocês e a gente já encerra aqui o trabalho da lipsticks é isso aí pessoal lipstick essa aqui campeã de venda lá no www.espacopesca.com.br está passando aqui embaixo essa aqui é a cor OE tem diversas cores lá todas as cores que nós colocamos foram testadas e todas as cores batata pra pegar robalo e pra pegar tucunaré também funciona também vou mostrar pra vocês mais a frente num vídeo de tucunaré valeu pessoal é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar aquele like legal pra gente se inscrever no canal porque é muito importante bora lá para próximos vídeos um abração galera valeu e aí